Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei eu te amei E um milagre aconteceu e então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração é junto Para sempre vou te amar E Deus já tem um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Mas pois agora somos um E bate um com seu coração Junto sempre viveremos Para sempre amaremos E assim eu posso perceber Não sou nada sem você Você é inspiração Você é inspiração Abre o meu coração O que será que meu Deus pensava Quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim Porque ele deu mais do que sonhei Será que ele lembrou Quantas vezes Quantas vezes De joelhos a ele eu orei Me abençoou Deus me abençoou Me deu você Meu amor Meu amor Meu amor Eu luto mais Do que eu podia Imaginar Eu luto mais do que eu Ah, ah, ah Não existe montanha E impossível de escalar Mas é preciso fé Crer no que não se vê E não há um mar Intransponível pra você Basta acreditar E sua oração terá poder E você verá O céu vai se abrir E uma nova manhã vai brilhar pra você Deixe os temores em minhas mãos Eu quero te ajudar Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela a te guiar Tirei um ombro para chorar Serei o seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Sou seu anjo Eu vi suas lágrimas E te ouvi chorar Eu vou ficar aqui O tempo que precisar Ninguém percebeu Ninguém percebeu sua solidão Mas eu quero te abraçar Te fazer sorrir Te fazer sorrir Te dar uma força Te dar uma força E perseverar O céu vai se abrir E uma nova manhã vai brilhar pra você Deixe os temores Deixe os temores em minhas mãos Eu quero te ajudar Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela a te guiar Serei um ombro para chorar Serei o seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Sou seu anjo A tempestade vai passar Não temo, estou aqui O Senhor vai nos abrigar Com suas asas De amor Quando parece que Não tem mais solução Não tem mais solução Não duvide do seu Deus Que erga os olhos Para o céu Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela a te guiar Serei um ombro para chorar Serei um ombro para chorar Serei um ombro para chorar Serei o seu anjo Serei um ombro para chorar Serei um anjo E não importa quem você é Não importa quem você é O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Eu sou seu anjo Eu vou onde o céu chamar Eu sei uma estrela te guiar Serei um ombro para chorar Sou seu anjo Eu vou onde o céu chamar